Lembra quando era escasso, e nós tava no veneno Pensa nos que acreditarão, dá pra contar até no dedo Agora os tempos passarão, nós saiu do vermelho Opiniões reviraram e virou elogio que era xingamento Uma loira e uma morena, os moleque distrair De semana esquenta e cena que ela aguenta o fim Só que, é, vidro na flecha exclusiva, pra cabana RJ Enjoei das paulistas, agora eu tô comendo só as carioca Enjoei das brasileiras, agora eu tô comendo só da Europa Investimento que vale milhões Pena de talento, enroba corações Pelos momentos, não pra emoções Caia pra dentro e tira suas conclusões Investimento que vale milhões Pena de talento, enroba corações Pelos momentos, não pra emoções Caia pra dentro e tira suas conclusões Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Quebra quando era escasso, se nós tava no veneno Pensando os que acreditaram Pra conta até no dedo Agora os tempos passarão, nós saiu do vermelho Opiniões reviraram e virou elogio que era xingamento Uma loira e uma morena, os moleque distrair De semana esquenta e será que ela aguentar o fim? Só que é Pedro na flecha exclusiva Acabando RJ Enjoei das paulistas, agora eu tô comendo só as carioca Enjoei das brasileiras, agora eu tô comendo só da Europa Investimento que vale milhões Pena de talento, enroba corações Pena de talento Pelos momentos, não pra emoções Caia pra dentro e tira suas conclusões Investimento que vale milhões Pena de talento, enroba corações Pelos momentos, não pra emoções Caia pra dentro e tira suas conclusões Caia pra dentro e tira suas conclusões Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo